Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos dar continuidade da nossa máquina Brother Disney A270D. Então hoje nós vamos explicar para vocês como utilizar ela para fazer as casinhas, casinha de botão de camisa. Ela é muito boa para fazer isso aí, tá bom? Então, tá aí, faça bom proveito, assiste esse vídeo até o final, que é muito importante. E tem uma série de vídeos dela, tá bom? Então você que tem, quer saber, é só clicar ali no link que ele vai aparecer e você vai lá e assiste esse vídeo, tá bom? Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 30 anos com máquina de costura. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative aquele sininho de notificações. Todos os vídeos novos que for chegando, ele vai te avisar. Geralmente a gente sobe dois vídeos por semana, tá bom? E você que é membro, tá? E tem alguma dúvida, ponha nos comentários qualquer tipo de máquina que você queira saber, que nós vamos dar prioridade para vocês, tá bom? Vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Bom, na sequência agora nós vamos fazer a casinha de botão, tá bom? Eu consegui esse pezinho aqui, porque ela não veio, que é da máquina Sim de Brilhance. Deu certinho, tá bom? Então pronto. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que ir aqui no painel, onde tem a casinha. Vamos lá, apertando aqui. Achou! Casinhas. Pronto, mais um. Tem vários tipos de casinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de casinha. Vamos escolher um aqui, um normal. Um quadradinho que se mais usa, tá? Pronto, esse quadradinho aqui. Ok, vai fazer a casinha. Então nós vamos ter que substituir esse pezinho, lógico, né? Tirar ele aqui, aperta aquele botãozinho ali atrás. Aí é esse aqui, ó. Essa peça aqui, ó, é muito boa, porque tá vendo essa partezinha aqui? Então você vai colocar um botão aqui e fechar ele. Pronto, olha. Então a máquina vai entender que ela vai fazer o tamanho dessa casinha de botão apropriado para esse tamanho aqui. Não precisa você se preocupar, tá bom? Então pronto. Então vamos encaixar ele aqui normalmente. Ela tem aqui do lado uma plataforma. Aqui, uma pecinha que você puxa. Ó. Que ela tem que entrar no meio aqui, ó. Tá bom? Então vamos erguer ela lá. Vamos colocar ele no local aqui. Ó, encaixar certinho, encaixou. Bom, eu vou virar a máquina um pouco para vocês observarem onde essa peça está, tá bom? Eu vou descer aqui. Vamos virar ela aqui de lado, tá? Olha, ela fica escondidinha aqui, ó. Ó. Aí você só puxa ela e você vai guiar ela entre esses duas pecinhas, ó. Pronto. Que aí ela vai acionar o sensorzinho ali dentro, onde ela vai e vai voltar, tá bom? Então feito isso aqui, pronto. Vamos voltar aqui. O botão já está no local, né? Que é para fazer essa casinha desse jeito aí. Ok. Então vamos botar um paninho aqui embaixo. Deixa eu botar esse outro lado aqui, que é melhor. Pronto. Ó, um paninho aqui embaixo. Ok. No caso aí vocês já vão estar na medida certa que vocês vão fazer. Pronto, né? Eu vou usar o pedal, o aceleradorzinho. Pronto. Então vamos dar sequência. Ó. Ela vem. O sensor acusou. Ela voltou. Está fazendo agora o zigue-zaguezinho. Eu deixei na velocidade média, tá bom? Ela volta para o outro lado. Ó. Fechou. E vai subindo, fazendo o zigue-zaguezinho do outro lado. O final, ela fecha, dá a amarração. Ela faz a amarração. Não é todas as máquinas que faz, tá? Então ela dá três pontinhos no mesmo lugar para amarrar. Feito isso, você aperta o corte. Que ela já faz o corte. Pronto. Suspende aqui. E tira. Que a casinha está perfeita. Esta casinha aqui foi feita para aquele tamanho lá. Agora nós vamos fazer uma maior. Ó. Está vendo? Esse não está aqui, né? Então vamos lá. Eu vou abrir ali. Pronto. Tirei esse daqui, tá? E vamos colocar o maior. E fechar. Pronto. Beleza. Pronto. Vou colocar aqui do lado de novo. Olha. E você observa que eu vou apertar o acelerador. Pronto. Vamos fazer agora do manual. Vou tirar o fio do acelerador. Tirei. Pronto. Agora vamos fazer aqui no manual. Vou pedir para ela fazer. Deixar na velocidade média. Que quando ela termina, ela para. Sozinha. Olha lá. Vamos lá. Está fazendo uma lateral. Vai passar para o outro lado. Passou. Vai fazer a outra lateral agora. Fechou. E vai subindo. Muito bem. Fechou. Agora vai amarrar o ponto. Pronto. Amarrou o ponto. Cortei. Aqui. Pronto. Tirei. Está feita. A casinha maior. Para aquele outro botão maior. Então é muito interessante. Está perfeito. Tanto embaixo como em cima. Então é assim que se usa. Aí é o seguinte. Olha. Essa casinha aqui, por exemplo. Que a gente está fazendo. A quadradinha. Que a gente fez a primeira. Aqui do lado. Ela tem uns pontos. Como 5.0. Esse ponto. 5.0. É o que ela mostra aqui. Do lado. O que ela mostra aqui. Esse zigue-zague aqui. Se eu vir aqui no botão. E diminuir ele. 3.4. O 5.0. É o maior. Está bom? Que é essa largura aqui. Se eu diminuir. Essa lateral fica mais estreita. Está bom? Geralmente. Esse padrão aqui se mais usa. Está bom? Aí. Do outro lado de cá. Está no 4. Se eu aumentar por 5. É essa abertura que tem aqui dentro. Tá? Eu quero ele mais largo. Ou mais estreito. Aí se eu diminuir. Vai para 0.2. Ele vai ficar quase um ponto em cima do outro. Então quase não vai dar para você abrir aqui. Com aquele abridorzinho de casa. Ou com a tesourinha. Vocês abrem, né? Então serve para isso aí. Quando você abre a máquina que você já pede. Você põe um botão. Ele já vem nesse padrão aqui. Que geralmente é o que o pessoal mais usa. Para abrir. Mas você está achando que está largo demais. Você vem aqui e diminui. Se você acha que esse pontinho aqui está muito grande. Muito junto. Muito largo. Você vem aqui e você tem essa opção. Tá certo? Muito boa. Muito bom. Para trabalhar com essa maquininha. Agora, se você não tiver esse pezinho. Esse pezinho aqui do caseador. É da cinza de brilhância. É o mesmo pezinho. Tem eles também que faz. Mas ele não tem esse recurso aqui. Tá? Ele não tem. Então você tem que limitar lá o tamanho. Tá bom? Esse aqui não. Já vem. É bom porque você já põe o tamanho do botão. Já faz certinho. Ok? Então pronto. Espero que você tenha aprendido. Usar como fazer casinha. Tá bom? E depois nós vamos fazer mais vídeo. Dando mais sequência para vocês. Tá bom? Então pronto. Por hoje é só. E muito obrigado. Bom pessoal. Maravilha. Dessa máquina. Ela não veio. Esse pezinho. De fazer a casinha. Tá? Só que eu tenho uma máquina aqui. Ela deu certinha. Tá? Que a pessoa só me trouxe. Só o pezinho. Que de costura reta. E zigue-zague. Aí pronto. Deu para fazer. Esse pequeno vídeo aí. Para vocês aprenderem. Como fazer. A casinha. Ela tem vários modelos. Se você quiser fazer. É só você. Clicar lá. E fazer. Tá vendo aí? É uma maravilha de máquina. Gostei muito. Diferenciada totalmente. Pena que você vai ter que. Usar esse tubo de linha. Tá? Específico. Porque ele não pega qualquer linha. Que a gente tem aqui. Mas a gente acha no mercado. Esse tipo de linha. Para a gente colocar lá. Para poder fazer a costura. Muito interessante. E você que não é inscrito. Se inscreva no canal. Dê aquele joinha. E ative aquele sininho de notificações. É muito importante. Que reforça o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado. E por hoje é só. Tchau. 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 E aí Tchau.